Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente pró de gente amiga Gente a quem dedico essa nossa canção Aquela gente que não tem saído E a melhor pedida é cantar então Deixe entrar As batidas do seu coração Deixe entrar Talvez cantar seja a solução Deixe entrar As batidas do seu coração Deixe entrar Talvez cantar Pode ser a sua solução E eu que nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Que dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente pró de gente amiga Gente a quem dedico essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixe entrar Deixe entrar As batidas do seu coração Deixe entrar Talvez cantar seja a solução Deixe entrar As batidas do seu coração Deixe entrar Talvez cantar seja a solução Deixe entrar Deixe entrar As batidas do seu coração Deixe entrar Pois talvez cantar Pode ser a sua solução Talvez cantar seja a solução